Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de livros de Direito Civil e Direito Imobiliar e estamos aqui para ajudar você, sim, com informações importantes para o seu dia a dia. Caráter informativo como docente aqui estou, tá bom? Como professor. Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só. A dúvida é, professor Júlio, tenho que pagar dívidas do falecido? Sou herdeiro? Sou meiro? Sou meheira? Sou viúvo? Sou viúva? E as dívidas do falecido, como que ficam? Vamos lá, vamos trazer essa resposta para você. Quando eu falo do falecido, quando ele possui bens, tem que ser feito um inventário. O inventário pode ser feito judicial, através de uma ação judicial, que tem que ser feita em até 60 dias para que não tenha multa, tem tributo, mas não tem multa. A partir de 60 dias já existe multa, essa multa de 60 dias a 180 dias é um X, passou de 180 dias a multa fica maior. Então o inventário segue a regra do Código de Processo Civil, 60 dias e não 30 dias, que é a regra que aparece no Código Civil. Prevalece a regra da última lei, da última legislação, 60 dias. O inventário pode ser feito, sim, via judicial, formal de partilha é o resultado, que deve ser feito o registro quando tem imóvel, ou pode ser feito através do cartório. O cartório eu faço o inventário com escritura pública, depois eu registro se tiver imóvel também. Tanto formal de partilha como a escritura pública é o documento que eu vou conseguir sacar. Sacar dinheiro do falecido, na conta poupança, conta corrente, o FGTS, e até fazer a transferência dos bens, móveis e imóveis, carro, moto, propriedades rurais e urbanas. Lembra você que tem que ter advogado sempre no inventário, até no cartório. No cartório, o inventário feito através da escritura pública, não pode ter menor, não pode ter incapaz, nem litígio e nem testamento, senão não posso fazer no cartório. É facultativo o uso do cartório. Sempre que você quiser fazer no judiciário, você pode. O judiciário tem que estar de portas abertas. Isso é um princípio constitucional, o princípio do direito de petição. Professor, o que compensa? Eu gasto menos aonde? Mais rápido, certamente, é o cartório. O inventário feito no cartório, de forma extrajudicial, ele é mais rápido, mais célebre. Mas, na minha opinião, e fundamento isso, quando você faz o judiciário, ele é, sim, menos oneroso. É fato. Tributo é tributo, seja no cartório ou no judiciário, o valor é igual. Lembrando, quem cobra o tributo não é o poder judiciário, mas sim o Estado. O inventário é feito justamente para isso. Os herdeiros, o meiro, o viúva, a viúva, pagam as dívidas do falecido, as dívidas deixadas pelo falecido, e o que sobrar vai ser dividido. Vai ser feita a chamada partilha, se sobrar. Se não sobrar, se faltar, vamos dizer que o patrimônio, os valores que sejam deixados pelo falecido não supram as dívidas. Fato é que o herdeiro ou viúva ou viúva nunca vai ter que complementar o valor da dívida. Não. A dívida tem que ser paga, na verdade, pelo patrimônio do falecido, seja dinheiro, seja bens. Mas, quando a dívida é maior que o patrimônio falecido, os herdeiros não vão ter que arcar com esse saldo devedor. Não, não tem que arcar. A dívida não transfere da pessoa para uma outra pessoa. Não acontece isso, tá? Então, a dívida do falecido jamais será transferida para os herdeiros, para o viúva e para a viúva. Isso não pode acontecer, isso não acontece, ok? A dívida só é transferida quando existe um contrato. Um exemplo, o calçonista, o fiador. Por quê? Você se colocou naquela situação, você é a garantia daquele contrato, você assinou, então você assume a responsabilidade subsidiária, em alguns casos solidária, porque é uma questão contratual. Mas não estamos falando de direito das obrigações aqui, são direitos sucessórios, inventário, herança, direitos hereditários. A dívida, anota aí, jamais será transferida do falecido para os herdeiros, seja o viúvo, seja a viúva, seja os filhos, seja os ascendentes, não importa. A dívida do falecido jamais vai ser transferida. O próprio patrimônio tem que suprir os gastos. Não supriu, as empresas vão ficar, as empresas, os credores vão ficar, na verdade, sem receber. Mas jamais vai interferir no próximo, no direito do próximo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.